A manga rosa quer o gosto sumo Melão maduro, sapo tijua Chapoticaba, teu olhar noturno Beijo travoso de um bocajá Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce mel, meu juro sou Linda morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Linda morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor 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 Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi